Música Professor Voluntário Nebelahe tem contrato com o governo, a lirik justiça Bacairala, Senana Gosmao. A lirik justiça Bacairala, Senana Gosmao. A lirik justiça Bacairala, Senana Gosmao, E a lirik justiça Bacairala, Senana Gosmao, E a lirik justiça Bacairala, Senana Gosmao, O governo, o Ministério da Educação, o plano de recruta, a reunião dos limanos. Agora, nós merecemos que os critérios e os requisitos do Ministério do Fundo. Nós somos líderes nacionais, nós sempre, não somos justos de injustiça, não somos justos de injustiça. ... Recrutamento, professor voluntário, Obrigado por assistir.